Olá, meu amigo, olá, meu aluno. Nesse mapa mental, nós vamos trabalhar a resolução 619, mas propriamente o tema multa na resolução 619. É importante destacar que a multa, que também está insculpida no artigo 284 do Código de Trânsito Brasileiro, o valor a pagar dela é, se for paga até a data do vencimento, é 80% do valor original. Você pega o valor original e multiplica por 0,80. Agora, é importante destacar que os autos lavrados a partir de 1º de novembro de 2016, o valor a pagar pode ser até 60% do valor original, se for procedente do SNL, do Sistema de Notificação Eletrônica, e se for paga no vencimento. Então, se você tiver o aplicativo baixado no Sistema de Notificação Eletrônica, e a sua notificação for via esse sistema, você pode pagar por 60% do valor, mas o alto tem que ter sido lavrado a partir de 1º de novembro de 2016. É importante destacar também que, quando a gente fala de multa paga após vencimento, atualmente, hoje existe juros e reajuste. E a gente tem que dividir em dois casos, né? O primeiro caso é quando você paga até o final do mês subsequente, em que você só paga uns juros de 1%. Então, até o final do mês subsequente, você pega o valor original e multiplica por 1,01. Beleza. Agora, quando você paga após o final do mês subsequente, esse mês de acréscimo, você tem que colocar aí a variação da Selic. Então, fica assim, olha. Primeiro caso. Dia seguinte até o fim do mês subsequente. O valor corrigido vai ser o valor original vezes 1,01. Segundo caso. Após o mês subsequente. Eu vou colocar um exemplo aqui de 4 meses. Aqui o primeiro mês é o vencimento. O segundo mês é o mês seguinte. O terceiro mês é o seguinte ao mês seguinte. E o quarto mês é o mês do pagamento. O valor corrigido vai ser o valor original multiplicado por 1,01. Esse 1,01 refere-se a 1% do quarto mês. E a variação Selic vai ser referente ao segundo e o terceiro mês. Tranquilo? Essa é a conta. Se tivesse o quinto mês, a variação Selic seria do segundo, terceiro e quarto mês. E o quinto mês você colocaria o 1%. Então, perceba que o 1% é sempre referente ao último mês. E a variação Selic é dos meses intermediários. Beleza? Tranquilo? É assim que é feita a conta. Meu aluno, então assim você calcula o valor da multa corrigido de acordo com a resolução 619. Um abraço e aprofundamento. É no site Concursos com Transito.